A TV Rio Nete esteve na cidade de Agronômica, acompanhando os 51 anos de emancipação política do município. E você vai acompanhar essas imagens aqui na TV Rio Nete. Durante todo o dia teve várias atrações. A atração principal foi a feijoada, que foi distribuída a todo o município de Agronômica e pessoas do Alto Vale que se faziam presente. Falar com o prefeito Menegates, prefeito. Uma festa maravilhosa, o pessoal veio. A feijoada bem servida, o povo acompanhou. Sucesso a festa e a Agronômica comemoramos 51 anos. É para nós uma grande satisfação reencontrar todo o povo nessa festividade de comemoração do 51º aniversário que a Agronômica celebra de emancipação política. Então, nada mais justo que nós presentearmos e comemorarmos juntos com a tradicional feijoada, que é a festa das tradições. Juntamente com o motorista, juntamente com os agricultores e todo o povo de Agronômica, lideranças políticas do Alto Vale também presentes aqui, o que nos engrandece, nos envaidece para trabalhar cada vez mais para os objetivos que nós queremos pretender alcançar ainda dentro do nosso mandato. Nós queria, nesse momento aqui também, agradecer a todos os fundadores, todos aqueles que constituíram a festa e o crescimento e o desenvolvimento ao longo desses 51 anos de emancipação política. Os fundadores, as lideranças, os políticos que aqui se passaram. Agradecer a todos. E, nesse momento em confraternização, poder abraçar com carinho, pela gratidão que no passado tivemos e que nós tivemos olhar com um futuro bem próximo, mais objetivo, qualidade de vida e autoestima com o povo agronegócio imenso, constituído até hoje e daqui para diante tem muito mais. Agradecer a todos. Vamos conversar com o Ivo, ele que é secretário de administração, um dos colaboradores também aí para a festa. Ivo, uma festa bonita, o povo compareceu, o sol colaborou, né? E o povo aí, todo mundo comendo a feijoada e participando aí da festa dos 51 anos de emancipação política e de agronômica. Exatamente, tudo maravilhoso hoje, né? Com esse dia maravilhoso, já algumas festas que não acontece isso. As últimas festas tivemos tempo ruim, mas hoje, graças a Deus, o tempo colaborou, olha o sol aí. E o pessoal veio, veio participar, estamos muito felizes, porque foi programada essa grande festa já com antecedência. E como está tudo programado, bacana quando o povo comparece. Queremos parabenizar o povo da agronômica pela participação em mais esse evento de 51 anos agora, da emancipação do nosso município. E para encerrar com chave de ouro, o Super Baile com a banda Portal do Sul foi um sucesso. Apesar da neblina, o povo compareceu, dançou e aproveitou o Super Baile com a banda Portal do Sul. Música 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 Música